Vai começar já! Começou Gil! Você pode estar tendo problema de desempenho Itaúlmos aqui no jogo Filipe e Neguinho Neguinho baianinho Fala aí Filipe! O que você espera pra esse jogo aí? Muita azar, Neguinho A hora 206 Penta Deus! Penta Deus! Poxa, comenta Se inscreve no canal Se você quiser Eee, sumi A cada um está aqui E o... Neguinho que já aceitou a rola pelo meio Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí, Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Perdeu um pouco, Neguinho E a vez que não vai Fala aí 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 Eu vou te dançar Fala aí Fala aí O que foi o boteiro? Era deles Foi mal, rapaziada E o animal ali fora foi lá O estado O estado Não, amor, tu é para animal Ele também deu no ar tudo Quer dizer, eu vou aí É Não vou fazer mais nada Oxe, tu quer do É cadar ele no clube, eu botei Você pegou mais na minha Vai 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 E se não fez carinho, gente Pelo amor de Deus E se não fez carinho, gente Pelo amor de Deus E se não fez carinho, gente Pelo amor de Deus E aí E aí E aí A gente vai te contar tudo E aí Onde ele vai viver de preto De preto A gente precisa preparar E agora A gente vai fazer strong Eu sou isso. Eu sou isso. Eu vou me aprender, né? Eu tô na rosa e deixei uma caçapa só pra matar. Os caras tem uma besteira que dizer que não pode jogo sujo. Caralho, tá bom não, porque... Eu vou combinar, você tá lá no bremer. Eu vou fazer de um convidado. Combinou, tá bom, combinou. Ele vai ter um convidado. Eu vou te chamar aí, mas eu vou te chamar aí. Que excepcional! Vai! 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 Cola! Cola! Ele correu a mão, vai, 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 vai! Ele virando na 15, devagarzinho. Vai, vai, vai. O que é isso? Não, vamos lá. Não, vamos lá.